Oi unicórnios e unicórnio, tudo bem? Como vocês? Meu nome é Karol e ainda mais uma vez E nós estamos criando mais um diário unicórnio O vídeo de hoje é, gente, um vídeo que eu falei pra vocês Eu acho que esse é um dos vídeos também mais esperado aqui do canal Que é um vlog, eu indo pra São Paulo Então bora lá É, gente, eu tinha dormido um pouquinho Antes de gravar pra vocês Agora eu vou gravar praticamente tudo aqui que eu vou fazer na viagem pra vocês Vou tomar todinho, pescar o que é bom Olha o pedaço R$42,10 É só que não, né? Olha o pedaço R$42,10 R$42,10 Eu esqueci de tirar uma saca ligando pra ponhar bicho Conheciar uma coisa Bande dinheiro Clique A Gente Seja 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 Seja